ORAÇÃO PARA DORMIR PALAVRA DO SENHOR EVANGELHO O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS GLÓRIA A VÓS, SENHOR Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos, e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu. A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas, depois, vem o diabo, e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem, e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra, e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Contribua com o canal A chave Pix é Palavra do Senhor 3.10 Arroba gmail.com E que Deus te abençoe